Música Para, para, para Eu esqueci a minha fala Por que? Espera aí de novo Por que? Porque eu não sei Olha, divide o dinheiro Olha, divide o dinheiro com o Pedro Por que você está rindo de mim? Olha, não é essa Tá E aí, eu esqueci Que troço Nossa Estamos aqui nas gravações de um fim de semana de babarras O filme estreia dia 25 de fevereiro No sábado, às 7 horas da noite Não percam no SDGT, é um verão Estou aqui nas gravações de um fim de semana de babarras Aqui estou lendo o roteiro do filme As falas Olha só tudo que eu planejei, olha só Bem bonitinho Que tem 6 folhas, frente e verso É muita fala, gente, é muita fala Vai ser muito legal, então não percam no SDGT Um novo filme, o fim de semana de babarras Estreia sábado, dia 25 de fevereiro, às 7 da noite No SDGT, é um verão Estamos aqui nas gravações De um fim de semana de babarras Olha a limona É a vitória É a vitória É a vitória É a vitória De um fim de semana de babarras Estou gostando para você fazer Eu esqueci Olha Eu esqueci o que eu ia falar Tá, deixa eu mudar o ângulo Felipe, volta daí O pecado puro Ah, eu queria falar, filha, né? Sai daí Eu tenho que cur... Peraí!